Mais uma manhã chegou, o sol nasceu, nós acordamos, respiramos, porque o Senhor nos deu força para isso. Queremos pedir que nesse dia o Senhor nos cubra com a Tua mão poderosa, nos esconda a sombra das Tuas asas, nos favoreça. Faça por nós o que nós não podemos fazer. Abraça-nos com a Tua mão, Senhor. Protege-nos, restaura a nossa vida de uma forma sobrenatural. Ajuda-nos, Deus, em tudo aquilo que nós temos Te entregado, em tudo aquilo que temos confiado em Ti. E que o reino das trevas jamais prevaleça contra a nossa vida, mas que o Senhor destrua todas as armadilhas forjadas contra nós. Eu quero abençoar a semana do Teu povo, que seja de vitória, de crescimento e de resposta, em nome de Jesus. Bom dia para você!